Fala galera, pais, me chamo Igor Souza e galera, saiu, saiu o trailer da terceira temporada, eu me segurei no trabalho o dia inteiro só pra poder fazer essa reação junto com vocês, a reação mais sincera daquilo que eu vou ver agora nesse trailer e eu espero que você também está bastante ansioso, todos os inscritos nesse canal sabem o quanto a gente teorizou o quanto a gente falou sobre, o que a gente esperava da terceira temporada e até que enfim, a gente vai conseguir ver alguma coisa não vai ser um teaser, pelo que eu estou vendo aqui é um trailer oficial da terceira temporada então galera, vamos lá, vocês podem perceber que o cenário é totalmente diferente, improvisado, ainda não estou com o meu cenário totalmente pronto eu estou com algumas dificuldades, mas a gente vai com o tempo trabalhando aí e conseguindo montar pouco a pouco nosso castelo vamos dizer assim né, então sem mais delongas estou nervoso, estou nervoso, estou sentindo que eu vou chorar aqui, estou sentindo que eu vou chorar então vamos lá, galera, vou apertar o play agora, vamos ver juntos deixa eu só deixar aqui bem, no máximo, para sincronizar, para a gente ver isso aqui na tela máxima vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma gente, calma, respira, vocês estão muito nervosos vamos lá, e play chama, eu já estou ficando arrepiado estou ficando arrepiado, em dezembro o sermão que eu falei com vocês, o sermão o sermão Batista preso, mano, estou ficando arrepiado mulher samaritana mulher samaritana, que eu falei para vocês nossa gente, meu deus Judas, Judas, de Queirote eu escolhi vocês dois como meus apóstolos nossa gente, você está lindo, meu deus do céu Maria Maria não, esposa de Pedro Pedro a gente vai comentando depois, tá gente nossa, o sermão do monte, ele está falando do sermão do monte gente, o sermão do monte meu deus do céu, está muito lindo isso aqui Jesus no sinedrio eu sou a lei de Moisés gente meu deus do céu ó, aquilo que eu falei para vocês Jesus vai ser expulso de de algum lugar Pedro eu sou a lei de Moisés eu sou a lei de Moisés vai ser como um homem que construiu sua casa na roca e o Moisés está lindo a multiplicação dos pães e peixes multiplicação dos pães e peixes nossa ele que tem o ouro para ouvir deixe ele ouvir nossa gente, 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 gente gente, gente, gente cara estou arrepiado vocês não vão conseguir ver eu estou arrepiado com o que com o que eu acabei de ver aqui cara eu não sei o que dizer eu não sei o que dizer vamos vamos assistir de novo agora de uma forma mais calma para poder, gente, ir falando pouco a pouco sobre vamos lá a gente vai agora pouco a pouco, né vamos lá vamos ver o que que esse trailer tem para nós vamos desvendar ele pouco a pouco aqui em primeiro lugar eu já vejo que Jesus já vai ter um embate com Samuel né Samuel vai se encontrar com Jesus vai ter um grande embate entre Jesus e Samuel né pelo que pelo que eu estou vendo aqui que Samuel ele vai ficar perturbado pelo que Jesus disse você está perturbado por tudo que você ouviu por tudo que você viu e na Bíblia está escrito isso que os fariseus os sacerdotes eles não foram enganados a Bíblia diz que eles viam que realmente quem operava através de Jesus era Deus o Espírito Santo mas só que para não perder os os seus os seus tronos a sua posição a sua autoridade tudo que eles tinham eles preferiam tapar os olhos e ver Jesus como ninguém então aqui é esse tipo de embate que Jesus está tendo com Samuel ele está vendo aquilo que Jesus está falando a palavra de Jesus está queimando no seu coração ele está vendo os milagres que Jesus está fazendo e a alma dele está se perturbando ele sabe que Jesus é o Messias mas ele não quer abandonar tudo que ele fez tudo que ele desde criança treinou estudou para ser para trás então é melhor falar que ele não é o Messias e Jesus está falando você está perdendo tempo aí Jesus ele começa a pregar o sermão do monte ama os seus inimigos foi o que eu falei para vocês é algo que vai ser a terceira temporada vai mostrar muito bem isso porque não tem como pularem o sermão do monte o sermão do monte é o caráter do reino é o caráter aquele que quer ser cristão a primeira coisa que ele deve fazer é ler o sermão do monte o sermão do monte vai mostrar o caráter daqueles que moram no reino de Deus ponto então ele vai dizer orem por aqueles que os perseguem nossa gente amem seus inimigos isso vai ser de uma forma tão para alguns escandalosa porque Israel está sendo perseguido é perseguido por Roma então amar eles que nos perseguem então ó João Batista está preso foi o que nós também falamos teorizamos no nosso vídeo anterior que talvez seja a morte de João Batista na terceira temporada então isso pode acontecer João Batista está preso não só a morte mas também pode acontecer nessa terceira temporada que João Batista deixe de crer que Jesus é o Messias porque depois vamos fazer vídeos aqui bem mais detalhados isso aqui vai ser bem rapidamente um feedback bem rápido mas sobre isso talvez na terceira temporada mostre João Batista perdendo um pouco a fé de que Jesus realmente é o Messias porque isso realmente aconteceu João Batista teve que mandar dois mensageiros para perguntar para Jesus dizendo Jesus é você mesmo o Messias ou nós esperamos outros outro a fé de João Batista foi abalada vemos Jesus sendo expulso de algum lugar provavelmente pela sua mensagem uma grande multidão certo isso aqui é mulher samaritana nossa a câmera foi perfeita focando nele alguém está perguntando você é realmente aquele que está por vir ou devemos procurar outro matou matou é isso é isso que vai acontecer vocês viram acabou de perguntar é você que nós estamos esperando ou nós devemos esperar outro isso aqui quem pergunta é João Batista quando ele está preso a fé dele parece que desmorona e ele fala será que devemos esperar outra pessoa será porque na segunda temporada a gente viu que João Batista perguntava por que você demora tanto para fazer por que você está enrolando tanto então você vê que João Batista já está questionando então vamos lá tem mais coisa isso aqui é só um detalhe rápido diga a João Batista aquilo que vocês veem olha ele vai curar a mulher do do a filha de Jairo aquilo que a gente teorizou gente da mulher do fluxo de sangue que bem provável que isso aqui seja uma daquelas cenas tipo o do Nicodemus tipo o do tanque de Bethesda aquela cena bonita aquela cena espetacular que a gente sempre tem um episódio que tem um episódio que é muito bonito visualmente então trabalhar a mulher do fluxo de sangue com a filha de Jairo gente vai ser top eu sou Judas Iscariote então Jesus vai falar com Judas eu vou lhe achar eu vou lhe achar eu vou lhe achar eu escolhi vocês 12 como os meus apóstolos meu Deus isso está muito lindo nossa isso aqui é tremendo eu não me sinto diferente Jesus disse eu não preciso que você sinta nada para fazer grandes coisas tem muita gente que espera sentir algo você não precisa sentir para você tomar uma escolha você não precisa sentir a fé o evangelho é racional você não precisa sentir um arrepio nossa não você não precisa sentir Pedro feliz lembrando que essa temporada o diretor disse que vai ser uma temporada de amadurecimento para Pedro Jesus está pregando no meio de tanta divisão e equitação Jesus está pregando a esposa de Pedro está em uma espécie de piscina não sei o que significa Jesus curando alguém aquele mesmo rapaz que Jesus tinha curado lá em Samaria por algum motivo Jesus está beijando uma criança talvez seja Jesus pregando e as crianças se aproximando dele não sei Pedro chorando como eu disse vão focar bastante em Pedro todos que estão cansados sobrecarregados e eu lhes darei descanso olha gente o que eu falei para vocês vai acontecendo a terceira temporada aquela teoria a cura a cura do cinturião a cura do servo do cinturião gente ele aqui doente ele está doente aqui a cura do cinturião ele está doente nossa eu falei para vocês que isso aconteceu na terceira temporada vai acontecer ele aqui está doente o servo está doente ele está aqui cuidando do servo quando ele vai pedir para que Jesus cure seu servo Jesus fala vamos lá vamos lá eu vou até tua casa e ele diz não senhor eu não sou digno de ser do senhor entrar na minha casa é só uma palavra que o meu servo curará e esse servo e esse homem romano é aquele amigo de Mateus aquilo que a gente tinha falado o pessoal começa a se ajoelhar perante Jesus essa praga de falsa profecia precisa parar Jesus entra na sinagoga Jesus vai essa parte olha o que ele disse isso aqui é muito importante Jesus e olha Lázaro aqui falei que Lázaro ia ter uma grande participação na terceira temporada olha Lázaro aqui ele falou assim Jesus se você não parar de pregar essas coisas que você está pregando nós não temos outra escolha a não ser fazer o que a lei de Moisés manda o que? matá-lo apedrejá-lo mas só que eles não podem apedrejar Jesus antes do tempo porque ele sabe o propósito pelo qual ele está na terra então não vão conseguir matá-lo a bíblia diz que por várias vezes os sacerdotes fariseus andavam com pedras nas mãos para poder apedrejar Jesus mas não podiam matá-lo antes do tempo porque Deus tinha ainda um propósito aí Jesus diz a frase tremenda eu sou a lei de Moisés nossa o cara ficou perturbado com certeza eles estão aqui por Jesus de Nazaré a multidão Mateus eu creio que aconteceu alguma coisa com Mateus que Mateus está bastante abatido André sendo expulso com Natanael ainda somos Roma Jesus está sendo expulso de algum lugar o túmulo aparece Jesus chorando aqui talvez João Batista morra talvez João Batista morra ainda nesse nessa temporada se não for João Batista vai ser Lázaro mas eu acho que é bem difícil ser Lázaro bem difícil ser Lázaro pode ser que morra ou João Batista ou Lázaro talvez a mulher do fluxo de sangue tocando Pedro com a sua esposa legal vai visitar sua esposa de novo a família vai se visitar de novo legal sermão do monte multiplicação de pães e peixes que é o grande tema Judas é muito legal isso né cara você vê Judas ali participando junto quem tem ouvidos para ouvir que ouça isso aqui é o que Jesus sempre falava e é o que nós vemos muito Jesus falando em Apocalipse quem tem ouvidos para ouvir que ouça eu creio que essa terceira temporada vai ser marcada de grandes milagres vai ser marcada também de grandes sermões e vai ser confrontador vai ser confrontador eu vou dizer para vocês que eu estou arrepiado eu estou ansioso no bom sentido que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma mas eu estou com expectativa muito grande por aquilo que eles vão fazer aqui logicamente The Chosen não substitui a bíblia não substitui a palavra de Deus simplesmente The Chosen é uma série onde a gente consegue enxergar muitos pontos maravilhosos sabe que nos edificam a gente vê tanta coisa que não nos edifica no TikTok no Youtube em qualquer lugar e é bom ver pessoas produzindo algo sobre Jesus que estão baseados na palavra que não mostrem apenas aquilo que Jesus fez mas aquilo que Jesus também falou sabe que mostra verdadeiramente o caráter do reino então gente vamos lá vamos respirar breve vou estar produzindo vídeos para vocês aí trazendo mais detalhes mais referências mais easter eggs que foram lançados aqui mais detalhados então se inscreva no canal ative o sininho para a gente poder fazer tudo isso aí junto tá desculpa pela demora a gente está fazendo assim corrido com dificuldade mas breve vai sair vídeo para vocês tá esse vídeo aqui esse vídeo vai sair primeiro eu produzi já dois vídeos para vocês tem um que eu ia lançar mas quando eu descobri que o trailer ia sair eu falei deixa esse marco para frente vou lançar primeiro o react aí depois que eu lançar o react eu vou lançar um vídeo sobre teorias daquilo que teorias não as confirmações daquilo que vai acontecer na terceira temporada tudo que a gente fez no vídeo apareceu aqui então vou lançar esse vídeo mais para frente o react vai sair primeiro então galera comente aqui se inscreva no canal deixe seu like e é isso vamos esperar e vamos ver The Tiozinha aí valeu galera Deus abençoe vocês paz fui